São seis e quarenta e nove aqui na Rádio Folha, bom dia. Show de Rádio Digital. Como ganhar um milhão de reais? A sua ideia vale um milhão de reais. Eu estou com Eiran Simis, do Porto Digital. Bom dia, Eiran. Bom dia, Edvaldo Moraes, bom dia, ouvintes da Rádio Folha. Que ideia é essa? Um milhão de reais por uma ideia? Que ideia tão cara é essa, Eiran? Pois é, esse é um desafio, Edvaldo, que quem está lançando é o Buscapé. Buscapé é um dos maiores grupos de internet do Brasil. É um grupo composto de dez empresas, onde o mais conhecido é um portal Buscapé, onde você faz busca de produtos pelo preço. Ele compara o preço de várias concorrentes na internet. E eles, é um grupo muito competente, eles estão lançando o desafio, sua ideia vale um milhão. O que é isso, na verdade? Vai ser um concurso de várias ideias inovadoras na área de mobilidade, celulares com internet. E sobre também portais de venda de produtos pela internet. E eles vão estar avaliando essas ideias, eles vão assumir que a ideia vencedora vai valer um milhão, e eles vão ser sócios dessa ideia. Ou seja, eles vão investir cerca de 300 mil reais, para que essa ideia se transforme em um negócio de sucesso. E a gente está falando, além do dinheiro, está falando de toda a experiência desse grupo formado por mais de dez empresas. Perfeito. Então, quais são os profissionais que podem participar desta... Sua ideia vale um milhão? Qualquer profissional pode participar, tem que ser de maior apenas, porque tem que ser emancipado, porque ele vai ser acionista desse grupo, então ele vai ter que assinar esse contrato. Mas profissionais na área de tecnologia, administração, de qualquer área que tem uma ideia, na área que eles chamam de social commerce, que é a parte de negócios sociais, ou na área de mobilidade, uso de celulares com internet. Certo. Mas qualquer projeto inovador nessa área pode estar participando. A gente vai ter, terça-feira, às 19h, no auditório do Porto Digital, um representante do Buscapé vai estar explicando como é que funciona esse desafio. Perfeito. E vai dizer, inclusive, como ser feita as inscrições, como apresentar a ideia, não é isso, Herano? Exato. As inscrições já estão abertas. Já estão abertas. Já estão abertas e a previsão é que elas tenham o término dia 9 de maio. E aqui em Pernambuco nós temos um mercado excelente de grandes profissionais, de estudantes que estão na Universidade Federal e até que estão fazendo estágio aí no Porto Digital, que com certeza vão apresentar muitas grandes ideias, viu? Sem dúvida. Na verdade, o que não falta hoje é dinheiro para investir em ideias inovadoras. Perfeito, perfeito. O que falta hoje, na verdade, são bons projetos, boas ideias, porque dinheiro não falta. Correto. Esse é apenas mais um exemplo. Mais um exemplo, né? Então, Herano, muito obrigado aí pela informação. Eu espero que muitos profissionais possam concorrer e que não seja apenas uma ideia, sejam várias ideias valendo um milhão. Tá bom, querido? Tá bom. Um abraço, Herano. Um abraço para vocês, seus ouvintes. E Herano Simis, que é do Porto Digital, sua ideia vale um milhão. Entre em contato com o Porto Digital, você vai saber como participar desta promoção. São seis horas e cinquenta e três minutos, aqui na sua Rádio Folha.